Boa tarde, Maringá. As imagens que vocês estão vendo são da Avenida Mauá. Nós estamos em frente ao comitê eleitoral do prefeito e candidato do PSD, Ulisses Maia, que é favorito para essas eleições municipais. As pesquisas indicavam que ele poderia até vencer no primeiro turno da Ligiana, e ela vai conversar com o Trevisan, que é coordenador de campanha. Nós estamos com o Domingos Trevisan, chefe da campanha do prefeito Ulisses Maia. Qual a expectativa para hoje? Vamos matar no primeiro turno? A gente tem essa expectativa, nós trabalhamos para isso. Os primeiros resultados dos boletins têm chegado até a gente nos dar esse otimismo, mas você sabe que ainda temos que esperar a apuração oficial. Não saiu nenhuma parcial ainda do Tribunal Regional Eleitoral. Vamos esperar as primeiras parciais para ter uma posição mais definida, porque a eleição foi muito diferente. O índice de abstenção é muito grande, nem tanto pelo voto nulo nem branco, mas pelo não comparecimento do eleitor Azulis. Existem alguns problemas também relativos a algumas sessões, que o TSE parece que juntou algumas sessões e criou um pouco de confusão. Eles perceberam isso? Eu acho que isso nos chegou a prejudicar. Em alguns pontos houve esse problema. A Justiça Eleitoral teve que fazer um certo ajuste ali naquele momento. A fila acabou aumentando. Mas você sabe que o próprio Tribunal Superior Eleitoral já vinha advertendo as pessoas de que não fossem ao local de votação se tivesse algum sintoma e se não tivesse segurança. Então, evidentemente, que isso acabaria tirando um pouco dos eleitores das urnas. Mas, no final, democraticamente, vai vencer quem tiver a maioria dos votos válidos. E qual a previsão de chegada do candidato do PSD aqui no comitê? O prefeito está acompanhando a apuração da casa dele. Se nós tivermos uma situação já definida, ele vem para cá. Muito obrigado e sucesso. Abraço. Obrigado. Até mais. Então, nós continuamos acompanhando aqui no comitê eleitoral do candidato do PSD à reeleição, o prefeito Ulisses Maia. E ainda não temos nenhum dado, porque não começou a contagem do Tribunal Superior Eleitoral aqui em Maringá. Aqui no comitê do Ulisses se fala já de alguns boletins. Obviamente, se referam a boletins de urna que são recolhidos pelos próprios delegados do partido. Mas, por enquanto, o TSE, no aplicativo do TSE, não foi lançado nenhum resultado. As imagens, como você pode ver, aos poucos, as pessoas vêm chegando aqui. O Domingos Trevisan nos informou que o prefeito cauteloso vai seguir em casa e quando a coisa tiver que começar a, eventualmente, ficar mais definida, ele vem para o comitê. E os carros passando por aqui, bastante movimento em frente ao comitê. E a gente vai continuar acompanhando aqui. Bom, como você pode ver aqui em frente ao comitê político de campanha do candidato Ulisses Maia, bastante movimento, está aqui os colegas também da imprensa, de outros órgãos de imprensa. E o movimento é intenso. Partidários, o próprio Domingos Trevisan acabou de manifestar que eles acreditam que pode fechar a vitória definitiva já nesse primeiro turno. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Carlos. Ouvi dizer que Maringá sempre traz grandes surpresas e tudo pode acontecer. Pode ter um segundo candidato aí para disputar um segundo turno. Pois é, isso é uma grande verdade e depois que passou a se disputar em dois turnos, mais ainda. Porém, esse ano existe esse componente aí que é a abstenção forçada. Quando a pessoa está com sintoma e nós sabemos que Maringá nos últimos meses tem muitos casos. E atenção, porque Maringá acabou de divulgar um novo boletim. Nós estamos aqui para contar os votos, para saber quem vai ser o nosso novo prefeito. E para ele, para esse que está, aí a situação não é fácil. Porque hoje teve mais 92 casos, nenhuma morte. Mas nos últimos quatro dias nós tivemos quase 600 casos. E a média de contagem de Maringá subiu para 97 casos por dia. Isso se você leva em consideração os últimos 14 dias. Se você leva em consideração somente os últimos sete, são 127 contágios por dia. A prefeitura também explica que se trata também de um aumento exponencial no número de exames. Mas, ora, se há mais pessoas procurando exames e se está fazendo mais exames, é justamente porque há mais pessoas doentes. E, portanto, essa é uma explicação também para o fato que a abstenção tenha sido alta. Pelo menos essa é a percepção. E que isso pode influenciar definitivamente para a vitória de Ulisses. E está saindo a primeira parcial, nós vamos nos aproximar, porque a gente já narra ao vivo isso, né? Com certeza. Quanto? 55,48%. 55,48%. O candidato do PSD, Ulisses Maia, está na frente. Nós estamos chegando aqui. Ulisses Maia disparado na frente. Ulisses Maia, está na frente. Então, Ulisses está disparado na frente. Essas são 55,48%. Olha só a resposta da população. Olha a resposta do nosso povo, da nossa gente. Gente, 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 gente... Olha o que... ...de aqui no Cope de R$. ...no candidato... Então, os resultados são os seguintes. E esse vírgula para a gente... ...no candidato... ...no candidato... ...e Homero Maia, ...19,70% ... Essa é a primeira leitinha. ...é o Ulisses Maia de Maringá, ...escrevendo sua história aqui na cidade, ...escrevendo sua história no Brasil. Obrigado, Maringá! É isso aí, Maringá! É isso aí, Maringá! Então, nós mostramos para vocês aí os primeiros resultados e voltamos daqui a pouco com mais informações que geram-se águas, a idade natural de o fato Maringá.